Há três anos o vermelho ganhava força no mês de junho. Oginho vermelho foi eleito o mês do doador de sangue e a escolha não foi por acaso. É que hoje é celebrado o dia mundial do doador de sangue. Um dia em que atitudes como a da professora Fádua devem ser propagadas e por que não copiadas. Ela trouxe a turma para uma verdadeira aula de solidariedade. Eu acho que isso aí é o papel não só do professor dessa área, mas de um modo geral. Seja de qualquer área, na conscientização de todo o corpo dissente e praticar esse ato de solidariedade. Porque a gente vê que há uma necessidade muito grande nos bancos de sangue. E a necessidade é real. No Rio de Janeiro, por exemplo, o Hemorril é o responsável pela maior parte do estoque de sangue da cidade. E o desafio de mantê-lo é enorme. O Hemorril é um centro coordenador do estado do Rio de Janeiro. E ele é responsável por abastecer cerca de 200 unidades hospitalares. Então, as grandes emergências, maternidades, além do nosso próprio abastecimento, que o Hemorril também é um hospital. A campanha realizada neste mês de junho tem um propósito ainda mais importante. Neste período, o país apresenta a queda de temperaturas e as férias escolares. O que prejudica o comparecimento de doadores. Os estoques de sangue caem em média 30%. Mediante os números negativos, não resta outra coisa a não ser contar com a conscientização da população. É nessa época que a gente convoca esses doadores para que antes de viajar, antes de ir para o feriado prolongado, que nos ajude, faça a sua parte, depois viaja, descansa. Mas nesse período a gente precisa muito que as pessoas nos apoiem. Para doar é simples. Basta estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e estar bem alimentado. A necessidade fez com que o Fabiano hoje viesse ao Hemorril doar sangue pela primeira vez. O filho vai fazer uma cirurgia e o hospital teoricamente exige, não sei se por uma questão solidária, até obrigatória, que tenham doadores para fazer a cirurgia dele. Então eu vim como pai, também trouxe alguns amigos também para a gente fazer a doação. O lado bom dessa história é que a partir de agora a doação pode ser frequente na vida dele. É uma primeira experiência, talvez seja uma primeira de muitas. Obrigado. 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 Obrigado.